Olá, bem-vindos! Eu sou a professora Chen. Hoje vamos ver a diferença entre duas sílabas que são muito parecidas para vocês, né? Porque, para mim, são bem diferentes. Então, a partir dessa aula, acho que vocês vão conseguir diferenciar bem essas duas sílabas, tá bom? Então, a diferença das duas pronúncias das palavras que a gente vai ver é 吃 do verbo comer e 吃 do verbo ir, tá? 吃, 吃. Perceberam a diferença já? Então, CH em chinês, a pronúncia é parecida com DCH, a palavra cháu. Só que você tem que enrolar um pouquinho a língua para falar o CH em chinês, tá? É 吃, né? Puxa a língua para trás, né? Na garganta. 吃, 吃. Sabe como se fala China em inglês? Fala inglês. China, né? 吃 também. Você tem que enrolar a língua, tá? Cháu. Então, sai a palavra cháu, tá? Essa letra I aqui, vocês têm que ignorar porque está aqui só para enfeitar, tá? CHI, ele tem a mesma pronúncia do CH. Então, aqui é cháu. Assim também é cháu, tá? Não porque tem a letra I, você vai ter que falar ti, não. São consoantes especiais, tá? Eu fiz uma lista aqui, são sete consoantes especiais. Eles acompanhando I ou sem I, eles têm a mesma pronúncia. Então, quando está com I, você pode ignorar essa I aí para não atrapalhar a pronúncia de vocês, tá? Então, aqui é cháu. Assim também é cháu, tá? Aqui, por exemplo, é cháu. Se tiver a letra I aqui, se tiver I, ele também vai ficar cháu. Aqui é cháu, tipo cháu de pizza. Cháu, cháu. Aquelas duas letras Z da palavra pizza, né? Cháu, tá? Aqui é cháu, como se fosse tomando choque. Cháu, tá? Cháu. Então, com I fica igual. Cháu também, tá? Novo que tem o I, você vai ter que falar di, não, tá? É cháu, tá bom? Aqui é cháu. Se você colocar a letra I, também é cháu. Não muda em nada, tá? Novo que tem o I, você vai ter que falar ti, não, tá bom? É cháu. Aqui é cháu. Sempre vai ter a pronúncia de S, né? Nunca vai ter a pronúncia de Z, tá bom? Cháu. Se tiver a letra I, também vai ser cháu, tá? Não pode falar si, não, tá? É su. Ignora esse I, tá? Su. Então, aqui é su, tá? Aqui é cháu, né? Você fecha os dentes, puxa a língua pra trás, né? Cháu. Cháu. Tá? Se tiver I, também vai continuar. Cháu. Tá? Aí, CH, o que eu falei, é parecido com TCH, né? Você encola a língua. Cháu. Aqui é cháu, também. Se tiver I, é cháu. Se tem o I, também é cháu, tá bom? Agora, SH é parecido com CH na palavra chá, em português, né? Só que você enrola um pouquinho a língua. Esses quatro consoantes, você tem que enrolar a língua. Cháu. 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 É como se fosse CH da palavra chá. Você enrola a língua. Chú. Chú. Tá? Se tiver letra I, também vai ser chú, tá? Não porque tem a letra I, você vai ter que falar o xi, não, tá? Não é xi. É chú, tá bom? Agora, a letra R é R, como eu já tinha falado na aula anterior, né? Sobre a pronúncia da letra R, né? Você tem que enrolar a língua, né? R, R, tá? Se tiver letra I, também vai ser R, tá bom? R. Então, aqui é chú. Enrola a língua. Chú. Muito bem. Agora, vamos pra essa palavra. Essa aqui se fala chú, tá? O quarto tom chú. Vamos ver essas consoantes primeiro. A letra J tem o som de ji. Sabe da novela ji, ji, ji? Eu não sei. Não assisti essa novela, tá? Mas é ótimo pra eu poder ensinar pra eu não sei pra vocês. Ti, ti, ti. Ah, no sotaque carioca. Como se fosse ti, é o pronome, né? Ti, tá? No sotaque carioca, tá bom? Esquece o sotaque nordestino, né? Ti, 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 ti. Não, tá? É ti, 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 ti. Ti. Então, esse aqui é ti, tá bom? Esse aqui é bem parecido, só que você tem que soprar, tá? É ti. É como se fosse a ti. A ti. Ti. Tem que jogar bastante ar, tá? Ti, tá? Esse aqui já não precisa enrolar a língua, tá? É bem bastante isso, assim. Ti. Ti, tá? X é igual a X de xuxa. X de xixi. X de xampu. X, tá? E esse i aqui eu coloquei porque a letra u, depois de a seis, quatro consoantes, a letra u vai ter o som de i, tá? Esse aqui se fala como? Você primeiro faz um bico. E aí você faz... Você fala a letra i. 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 Tá? Você tem que fazer o bico primeiro. Faz o bico. Fala i. I. Tá? Se você falar i e depois faz o bico, fica errado. Não é i, não, tá? É i, tá? Tem que fazer o bico primeiro e depois fala a letra i, tá bom? Então é i. Repete. I. Muito bem. Aqui, por exemplo, j, u não é t, né? Como a letra u depois dessas quatro consoantes, a letra u vai ter o som de i. Então aqui vai ser ti. Ti. Aqui vai ser ti, soprando, né? Chu. Aqui vai ser shu, shu. Não é xi, não é xixi. Tem que fazer o bico. Shu, tá? E esse yu aqui é yu. Igual a letra u com trema. Yu faz o bico e fala i. Yu. Então é yu. Então a palavra chinês. Han. Yu. Han. Yu. Não falamos han yu, né? É han yu. E. Então esse aqui é chi, não é? Do a chin, né? Chi. Então aqui é chi, yu. Chu. Chu. Faz o bico. Chu. Então o verbo i, no quarto tom. Chu. Faz o bico. Chu. Tá? Esse aqui você tem que enrolar a língua. E você não faz o bico, você dá um sorriso. Chu. Chu. Come. E o verbo i você faz o bico. Bem na ponta da língua, bem na frente dos dentes. Chu. Chu. Tá bom? Aqui tá a diferença entre chi de comer e o chi de verbo ir. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido a essa aula. Foi rapidinho, né? Mas é uma dica muito importante pra você conseguir pronunciar bem essas letras, as fonemas, as palavras em chinês. São muito parecidos, né? E que não tem essas pronúncias assim iguais em português. Então, espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha gostado. E se gostou, dá um curtir e compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E se é a sua primeira vez que está no meu canal, que está assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal pra poder receber mais novidades sobre o estudo de mandarim, sobre cultura chinesa e tradução chinesa. Muito obrigada. Xie xie. Zai jian. Xie 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 x